E aí galera, beleza? Estamos iniciando o nosso sexto episódio da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui na nossa série A Fazenda Brasileira E galera, o nosso funcionário terminou o trabalho dele, cara, trabalhou perfeitamente Eu só quero ver aqui uma nova lavoura pra gente fazer Cara, vamos fazer do outro lado do mapa? Eu não vou fazer aqui próximo Eita, bateu no que ali, cara? Acho que vou fazer lá do outro lado, porque assim, galera, essa plantadeira aqui A galera falou que não está utilizando ela como plantio direto Então, eu já comprei um novo trator, tá? Já comprei, já falei com os donos lá enquanto estavam plantando isso aqui pra estar agilizando Então, eu já estou indo lá buscar Só vou colocar o cara pra trabalhar aqui numa outra lavoura que não contém a cerca Beleza? Essa daqui mesmo E cara, ele está trabalhando certinho, cara Que isso, mano? Então, vambora Vamos começar a ponte aqui Beleza? E vamos colocar ele, obviamente, pra trabalhar É CTRL H Beleza, vai ser nessa direção aqui Só que tem que ter uma coisa, galera Pra trabalhar com esse cara Paciência Basicamente é isso, galera Pra trabalhar aqui com... Foi? Foi, beleza Pra trabalhar aqui com esse... Ó, o veículo extension aqui Tem que ter paciência, cara Funcionário, ó Fica assim, ó Então, deixa ele aí se divertindo Tomara que ele não caia no rio Né? Não caia no rio Tá valendo pra mim Tá show de bola Enquanto isso, a gente vai estar buscando O nosso novo trator Que, galera Eu resolvi É... Tá comprando ele aqui Ele é um trator muito pedido pra vocês É... Na série Vida de Fazendeiro Mas por que que eu não comprei lá E comprei aqui? Ele é um trator que tem um isofilme muito forte, galera E como na série Vida de Fazendeiro A gente olha somente em primeira pessoa Não teria como comprar esse trator lá Então aqui a gente joga em câmera externa Dá pra comprar de boa e utilizar Tô com speed player? Tô com speed player O que que eu tô sofrendo, mano? Aqui Zero E vamos ver se entregaram, né? Ah, moleque É claro que entregaram, mano Que é esse CBT É CBT, né? Que faz T.R. Exatamente CBT 8060, mano Isso aqui Quem se lembra, hein, galera? A Fazenda Brasileira Paranamap Mano Nostalgia, mano Vamos lá Que ronca é esse, hein? Deixa eu até abaixar o som do jogo aqui pra mim, cara Cadê? Aqui Tá muito alto, cara Muito massa mesmo Galera, olha por que eu não comprei na série Vida de Fazendeiro, ó Porque ele é muito escuro na câmera interna E como aqui a gente olha na câmera externa É de boa Então tá aí, galera, nosso novo trator pra estar ajudando aqui na No caso, na Fazenda, cara Um CBT 8060 E quem querer ele aí no FS15 Quem joga no FS15 e querer esse mod Basta pesquisar aqui no canal, galera Como o que ronca é esse Pois é assim Aí vocês vão ver lá O vídeo que eu apresento ele no Paranamap, cara Mano Muito massa, cara Bora Vamos por aqui, né Mudar um pouco o caminho Ah, e teve gente que falou o seguinte Mano, só colhe a próxima vez Quando você plantar em todas as lavouras Galera, vocês querem que eu faça isso? Já plante em todas as lavouras Pra depois colher Ou, sei lá Só plante naquela de lá mesmo Uou, uou Calma, calma, calma Ou só plante naquela lavoura lá mesmo E depois colhe Vocês que decidem, galera Ah, e assim Deve gente comentou Mano, se você querer eu edito esse mapa Não sei o que Pra você É, daí pra você tirar a cerca Mas galera É embaçado editar mapa, né, mano Geralmente quem não É, quem faz o mapa Geralmente deixa lá pra não editar, né Sei lá Eles pedem pra não editar o mapa Que Se fosse possível Eu iria tirar essas cercas aí, cara Ah, não sei, galera Quem tiver É, quem conseguir aí É, se bem que eu já fiz bastante coisa, né, cara Galera Não precisa fazer É só se alguém tiver Uma versão desse mapa sem cerca Aí Deixa aqui nos comentários, tá Porque eu vou Acho que no dia que tá vendo esse vídeo aí, galera Já tá tudo atualizado Os Os links dos mods, tá Que eu tô utilizando Não tô garantindo 100% Na data exata que tá saindo Mas agora Tá vindo o final de semana, hein Vai dar pra mim tá fazendo isso daí, galera Vou ver se eu arrumo um tempinho Na semana pra tá atualizando É Os mods aí pra vocês Mas bem provável que já vai tá tudo Ok Então Bora lá, né Ó, já tá começando a sujar Bacana É isso que eu queria saber Se ele Suja ou não Mas beleza Tá sujando Isso que importa Ó, mano Olha o consumo dele, galera 70 litros por hora, mano Cê tá maluco O bicho bebe, hein É, eu achei que Ia ser um tratorzinho econômico Aham Dá pra ver Que vai ser muito econômico mesmo, né Ó Agora caiu um pouco Porque não tá muito na subida, né 60 litros por hora E ele tem 117 litros Ou seja Se manter essa média Vai demorar duas horas só trabalhando Já vai acabar o combustível dele Mas vamos indo Mais trabalhando Depois eu compro, galera Uma outra plantadeira E... É, pra gente tá pegando E fazendo, né Ajudando o outro cara lá também E assim É, teve gente que me perguntou Mano, por que você iniciou Essa série com tanto dinheiro É porque é o seguinte, galera Como eu expliquei A série Vida de Fazendeiro Com a série A Fazenda Brasileira Basicamente é o mesmo intuito Então por que que eu ia começar 100% do zero Nas duas séries Porque a série Vida de Fazendeiro Sim, foi do zero Alguns maquináriozinhos somente E a gente foi É, com pouco dinheiro Aqui não, galera Aqui a gente vendeu Todas as empresas Que a gente tinha na cidade E tudo mais E acabei comprando Essa fazenda E ainda sobrou É, um bom dinheirinho Aí pra gente Tá investindo aqui, né A gente vai aprendendo Aí como que funciona Aqui o ramo da agricultura E vamos investindo Em novos maquinários Esse é o objetivo Aqui desta série Deixa eu só fazer o seguinte, cara Vamos colocar aquele All Veículos Tension aqui Ó, circular É, pra esse lado mesmo Tá, coloca Tá, eu mudei aqui Não quer mais mudar Beleza 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 Pega aí Close Ok H Fica verdinho Ué O que que deu Que não quer ficar verdinho Esse aqui Ctrl H Vamos ver O que que tá de errado Aí Não entendi Galera Qual que é o problema Aqui desse O que tá acontecendo Aqui com o Atualmente Sou eu Tá, galera Aqui ó Mudei pra círculo Vamos lá H Tá Tá Agora não sou mais eu Galera Soltei aqui Vamos ver O que que o funcionário Vai fazer Ó, não sou mais eu É o cara aí Tá bloqueado por um objeto É, galera Já deu pra ver que Na questão da grade Vai ter que ser eu mesmo Só porque eu queria ir lá Dar uma olhada Como que tá o cara plantando Bom, mas vamos lá Vamos lá dar uma olhada Rápida Aqui ó O cara já deu uma passada E Nossa Não Cara Lá na outra série A gente tem O O Massey Que é o escapamento estourado Quando a gente vai pro New Holland Não escuta nada daí Mesma coisa com o Valmet A gente entra no 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 CBT Mano Fica surdo Aí entra aqui Não escuta mais nada Mas esse cara tá plantandinho Tá de boa Tá beleza Então vamos voltar aqui Pro Tampem os ouvidos Muito alto Cara Mas que o roncão é massa É Isso tem que Tem que admitir O ronco é muito top Desse trator Tá Vamos tentar aqui em cima agora Ou será que é porque O O O O negócio é muito pesado Para o A grade é muito pesada Para o trator Será que é isso? Cara Aqui ele tá ficando branco Não tá ficando verdinho Ou é o trator Não pode ser o trator Cara Isso aqui de tentar virar Galera Para ir acertando Era eu Agora vai ser eu mesmo É Para fazer esse serviço Da grade aqui Vai ter que ser eu mesmo Não vai dar para estar colocando Funcionário não Que coisa Deixa eu pegar e desabilitar Esse All Vehicle Station Beleza Deixar off E vou ir lá na frente Deixar ele reto Para fazer igual Você lembra quando eu fiz a colheita Para ver se vai dar Para colocar funcionário Para fazer igual Eu tinha feito a colheita No caso Original do jogo Tá Mas e aí Ele sujou as rodas E não quer mais sujar? Ah Esse Essa grade aqui galera É a mesma da série Vida de Fazendeiro Tá Então quem já querer O link da grade Vai simplesmente Ir lá na série Vida de Fazendeiro Que tá lá o link Para download dela É grade Uda Uda Coisa assim O nome dela Beleza H E ó Finalizou o trabalho Mano Que perfeito Esse trabalho Aqui que de grade O solo Vai ter que ser Só eu Tá Ponto H All Vehicle Cofftions Deixa eu deixar Esse volante Marcado Para ver O que que dá Vamos ver Tá O negócio Depois terminou o trabalho Mas será que é porque Eu tava mexendo Ou não Caramba Embaçado Embaçado Isso aqui É galera Isso aqui Vai ter que ser Eu mesmo Que vou ter que Trabalhar Para estar fazendo Todo esse campo Mas é isso aí Finalizando Esse episódio Por aqui Galera Como eu expliquei Cara Tô Sem tempo Total Para estar colocando Os mods Para vocês Mas eu vou tentar O máximo possível Para hoje O dia que está sendo Esse vídeo Tais mods No máximo Até o próximo Episódio Tá galera Então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixe o like No vídeo Compartilhe Se inscreva Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau